Olá, boa tarde. Cerca de 75 milhões de brasileiros viajaram de avião no ano passado. Atualmente, são cinco as companhias aéreas brasileiras que operam no país. Com o aumento da renda da população, muita gente trocou as rodoviárias pelos aeroportos. No entanto, os saudosistas lembram da época áurea das companhias aéreas brasileiras. Esse avião é um dos poucos sobreviventes da frota da antiga VASP. Ele foi arrematado em leilão pelo comandante Capistrano, que realizou o sonho do Boeing próprio. Um legado muito grande, né? Empresas que foram o símbolo nacional, né? Que representaram a história da aviação brasileira. E que, infelizmente, hoje estão aí todas fechadas. Pelas janelinhas, vemos sonhos, como o dos imigrantes alemães, que em 1927 fundaram a aviação aérea riograndense, a Varig, pioneira no Brasil. Nos anos 30, a americana Panam assumiu uma empresa menor que voava pelos céus brasileiros e trocou o nome dela para Panair do Brasil. A VASP, Viação Aérea São Paulo, foi criada em 1933 por um grupo de pilotos e empresários. Os anos 40, 50 e 60 foram os anos dourados da aviação no Brasil e no mundo. Por aqui, as grandes companhias da época, como a Varig, a Panair do Brasil, com seus Constellation, e a Real Transportes Aéreos, fundada em 1946, disputavam o mercado nacional. A Real, que tinha sido a maior companhia aérea do país, acabou absorvida pela Varig. E a Panair, que era uma potência de prestígio internacional, foi sufocada pelo governo militar. Sem uma concorrente à altura, a Varig dominou o mercado nacional. A empresa trouxe para si a responsabilidade de ser a companhia aérea de bandeira brasileira. A Varig era o Brasil no mundo. A VASP se consolidou na vice-liderança. Nos anos 80, tinha uma frota moderna de Boings e voava para muitas cidades brasileiras. Nos anos 90, a empresa apostou numa arrojada expansão de rotas internacionais. A Transbrasil era a terceira maior empresa do mercado. Nada mal para uma companhia que surgiu em 1955, quando o empresário Omar Fontana, dono da empresa de alimentos, Sadia, arrendou um DC-3 para levar carne fresca de Santa Catarina a São Paulo. Ele percebeu que poderia vender assentos do voo a passageiros. Na CIA, assadia transportes aéreos. Em 1973, o nome mudou para Transbrasil. Para comemorar, os 10 novos Boeing 727 foram pintados em combinações de cores improváveis, quase psicodélicas. E para falar sobre a história das companhias aéreas brasileiras, nós recebemos o Jean-Franco Betting, especialista em aviação. Também aqui com a gente, Daniel Leves-Sazaki, jornalista e escritor. Participe da nossa conversa, mande para cá suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde para os dois. Obrigada pela presença. Tudo bom, Antônio? Tudo bem. Bom, eu queria começar complementando a ótima reportagem do Carlos Biguetti. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o surgimento da aviação comercial aqui no Brasil. Pode começar, Jean-Franco. A aviação comercial brasileira surgiu em 1927 nas asas da Varg, que na verdade era uma empresa fundada por gaúchos com capital alemão. Existia interesse da Alemanha em fomentar o crescimento da aviação aqui e esse crescimento tinha a ver com a geopolítica. A Alemanha queria investir mais na América do Sul. Rapidamente ela investiu numa segunda companhia, a Condor Syndicate, que virou depois Cruzeiro do Sul. E aí o resto é história. A VASP surgiu em 1933, depois várias companhias surgiram, sobretudo no pós-guerra, porque com o excedente de aviões na guerra, esses aviões ficaram muito baratos e as empresas explodiram. A gente viu uma avalanche de companhias aéreas no final da Segunda Guerra. Da mesma maneira como elas surgiram, elas desapareceram também, porque muitas eram realmente aventuras. Elas não tinham capital, não tinham expertise e tal. Eram quase que projetos suicidas. E ao longo dos anos, o que a gente viu, vê e vai continuar vendo, são movimentos cíclicos de expansão, de competição e aí de consolidação, quando as menos robustas não aguentam o tranco de competir, porque esse é um setor extremamente, talvez o setor mais competitivo de toda a economia, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, as mais frágeis não aguentam, abrem o bico e desaparecem. Então, é realmente um setor cíclico com ondas que sobem e descem, com vagas que costumam quebrar e deixar muita gente ferida aí no processo. Daniel, quer acrescentar alguma coisa? O avião é bem isso mesmo, é um setor que sempre foi, sempre vai ser estratégico, principalmente no país, porque o Brasil é continental, né? E na época que a aviação surgiu, comercial, o Brasil não tinha uma malha rodoviária muito expressiva, praticamente não tinha. A malha ferroviária também não tinha mais investimentos. Então, o avião realmente era a forma de o Brasil se interconectar, né? E é por isso que houve um terreno muito propício para explorar comercialmente e chamou a atenção de muitos grupos estrangeiros no início da aviação brasileira. Embora a maior parte das companhias fossem brasileiras, elas tinham capital estrangeiro por trás, né? Ele mencionou a Varig com capital alemão, a Panera do Brasil tinha capital americano e essas companhias foram aí se desenvolvendo e expandindo serviços por todo o país, né? Integrando regiões que antes não eram, praticamente não faziam parte do Brasil, né? Efetivamente, era só no mapa que faziam parte, né? Bom, já que você falou da Panera, eu vou apresentar aqui o seu livro, Daniel. É esse aqui, ó. É o Pouso Forçado, a história por trás da destruição da Panera do Brasil pelo regime militar. Esse livro aqui foi vencedor na categoria... Vencedor não, finalista na categoria reportagem do prêmio Jabuti de 2006. Conta pra gente qual que era o contexto social e econômico do surgimento da Panera do Brasil, que também se mistura com o surgimento da aviação comercial no Brasil. A Panera foi fundada por um militar americano, como o nome de Niba. Ele já tinha se reformado, ele veio para a América do Sul para representar a Boeing. Para vender aviões aqui pelo continente sul-americano. E ele foi passando pelos países e quando ele chegou no Brasil, ele viu que a aviação tinha muito potencial, era praticamente inexplorado e carecia de serviços. E ele achou que ele podia fazer uma ligação direta entre Estados Unidos, Brasil, passando por toda a costa do continente. E ele resolveu fundar uma companhia aqui. Mas a legislação brasileira impedia que uma empresa estrangeira transportasse correio e passageiros de ponto a ponto dentro do Brasil, que era para proteger as nacionais. Então ele contornou isso fundando uma empresa brasileira, subsidiária de uma empresa estrangeira, que era a Niba do Brasil. E fez um belo investimento nessa companhia. Ela teve uma aceitação quase imediata. Só que com a quebra da bolsa lá em Nova York e o acerramento da competição lá nos Estados Unidos, ele acabou vendendo essa empresa para a Panamérica, que depois viria a se tornar a maior gigante da aviação no mundo inteiro. E a Panamérica resolveu mudar o nome para a Panair do Brasil. Claro que capital americano, da maior empresa mundial, a Panam, durante os primeiros 40 anos dela, foi a vanguardista, né, João Fernando? Ela inventou tudo o que se faz em aviação nos primeiros 40 anos dela. Então ela imprimiu esse know-how na Panair e a Panair foi uma empresa de nível mundial, né? Ela foi uma empresa muito bem sucedida. E foi se alastrando pelo país. Ela teve uma atuação muito importante na Amazônia, numa época que a Amazônia não tinha ligação com o Brasil. Ela era responsável por levar tudo, correio, médico, tudo, todos os produtos manufaturados, né? Porque o transporte era por barco e isso levava dias. E a Panair também foi muito pioneira no Brasil com voos intercontinentais. Quer dizer, ela foi a primeira empresa brasileira a fazer ligação direta, regular, com a Europa, África e Oriente Médio, né? Numa época em que o mundo estava destruído pela Segunda Guerra. A Panair, por exemplo, foi a primeira empresa internacional pousando no aeroporto de Londres. No pós-guerra, o aeroporto ainda não tinha nem pista, né? Era terra. Então isso mostra o pioneirismo da empresa, entendeu? Brasileira. Antes da gente continuar falando sobre o peso dessa gigante lá naquela época, o Gianfranco até já mencionou que muitas pequenas companhias aéreas se arriscaram, não tiveram fôlego para competir lá atrás. Eu tenho um dado aqui, em 1950, o Brasil tinha 16 empresas em operação. Relembra aí algumas delas. Você consegue relembrar? Até muita gente das novas gerações vão ter ouvido falar. Tinha linha aérea transcontinental brasileira, viação aérea Santos Dumont, viação aérea Arco-Íris. Ou seja, os nomes... Tinha realmente dezenas de empresas que surgiram. Eu andei fazendo a conta, né, Daniel? Acho que mais de 100 companhias aéreas já surgiram e passaram pela história da aviação comercial brasileira. Foram incorporadas por outras maiores? Alguns nem chegaram a operar, porque é o que ele falou. No pós-guerra, houve um excedente de ofertas de aviões e de pilotos desmobilizados. Então esse pessoal começou a ver que era barato ou talvez fácil criar uma companhia aérea, pegou esses DC-3, C-47 aí. O problema é que isso causou um desequilíbrio no setor. De repente, você tem 60 empresas criadas, nem todas voaram. Houve uma guerra tarifária muito forte, guerra de horários, inclusive. E isso começou a prejudicar as empresas que eram bem estruturadas, estabelecidas, né? E impactos também na segurança, né? Quer dizer, eram empresas de arco e flecha. Então o número de acidentes cresceu, muita gente morreu ou passou perto de morrer. Enfim, foi um momento de incrível expansão, mas foi uma fase traumática, assim. Foi uma fase que a gente não gosta de lembrar, porque, afinal, a coisa, o mantra, a coisa mais sagrada na aviação comercial é a segurança. E algumas dessas empresas que tinham um ou dois aviões perderam esses dois aviões em acidentes. Chegou a ter uma CPI, inclusive, em 59, de acidentes aéreos, porque o negócio estava fora do controle. E um deputado que estava nessa CPI morreu num acidente aéreo aqui em Congonhas, infelizmente, o Miguel Baúri, num Conver 340 da Cruzeiro, que caiu aqui no Planalto Paulista. Ou seja, era uma fase dramática da aviação comercial. Porém, era uma fase também, como o Daniel lembrou, em que a aviação comercial já desempenhava um papel muito importante, que era o de integração nacional. Em 1957, o número de cidades servidas comercialmente em voos regulares no Brasil foi de 357 cidades. Mais de 350 cidades recebiam voos comerciais. Hoje, no Brasil, esse número mal passa de 120 cidades. Ou seja, o avião, naquela época, integrava um país que tem o tamanho de um continente, que é o Brasil. Ou seja, a aviação comercial brasileira sempre foi e continua sendo um fator de integração nacional e uma indústria importante até mesmo por isso. Bom, eu queria retomar a história um pouquinho da Panera. Na verdade, o final da história, diferentemente dessas outras empresas menores, ela foi extinta por um motivo bem peculiar, né? E você até investigou tudo isso aqui no seu livro, né, Daniel? E você até diz aí que você teve uma certa dificuldade em apurar o que era verdade, o que era lenda. Você até anexou alguns documentos. Conta pra gente qual foi esse fim aí da Panera. É, a Panera foi um ponto fora da curva porque, embora ela atravessasse um período de dificuldades, como todas atravessavam naquele momento, naquele momento o Brasil, como um todo, estava mergulhado num caos político-econômico. Porque era o pós-golpe militar, já havia o desgaste todo com a queda do Jango. O Jânio já havia renunciado em 1961, numa época que o setor estava atravessando um período muito crítico e precisava de ajuda, porque naquela época a aviação era subvencionada pelo Estado. E isso não era um favor, não era dinheiro público dado para as empresas, isso era previsto em lei. Só que a subvenção não estava mais cobrindo os gastos das empresas porque o Brasil mergulhou num período de hiperinflação e o dólar disparou fora do controle. Para você ter noção, naquela época o pacote de ajuda do governo era de 10 milhões de dólares para um câmbio de 320 cruzeiros para um dólar. Quando a Panera fechou, era 1.850 cruzeiros. Para você ter noção da disparada, o pacote de ajuda do governo não deu para nada. Então, as empresas começaram a ficar em dificuldade, todas elas sem exceção. Nesse cenário, a Panera atravessava, talvez um pouco melhor a situação, porque ela era mais enxuta, ela tinha uma operação mais enxuta e era a empresa brasileira que tinha a maior malha internacional. Então, ela tinha muito mais receita em dólar do que as outras. E quando ela foi fechada, havia um estudo técnico do mercado dizendo que ela era a empresa que tinha as melhores chances de se recuperar da crise. Voltando à sua pergunta, como que a Panera acabou? Num certo dia, sem que houvesse qualquer aviso prévio, a empresa recebeu por telegrama. Uma notificação de que ela não tinha mais o direito de operar as linhas dela. E, imediatamente, ela tinha que parar todos os voos. E isso com aviões programados para ir para o mundo inteiro. Então, ela foi impedida de voar. Na mesma noite, as instalações dela foram ocupadas por tropas militares. E a companhia foi pega de surpresa, tomou um susto muito grande. E tentou se proteger juridicamente, porque aquilo não tinha cabimento, o argumento do governo não tinha cabimento. Era dificuldade financeira. Mas ele não fez nenhuma perícia na empresa antes. E não tinha base legal. Então, a empresa tentou se proteger com uma concordata, porque ela tinha capital e patrimônio para pagar as dívidas. Só que o governo foi lá, pressionou e converteu o pedido dela em falência, sem que houvesse uma dívida vencida, um credor pedindo falência. Então, a Pané, digamos assim, em cinco dias, caiu da marca mais famosa do Brasil no exterior para uma empresa falida, que tem patrimônio até hoje. Então, ela é um caso atípico mesmo, porque ela, ao longo de 50 anos, provou na justiça, ganhou todas as ações. Ela era dona de... A importância da Pané não era só como empresa aérea que ligava cidades. Ela tinha um acervo patrimonial que nenhuma outra no Brasil acumulou, porque ela era dona de aeroportos que ela construiu, ela era dona de terreno de aeroportos. Ela tinha a maior infraestrutura de telecomunicações aeronáuticas do continente, isso não era estatal, era da Pané. E era dona da maior oficina de revisão de motores que existe até hoje, que é a Selma. Então, era um patrimônio nacional ali que foi por uma questão política extinto, esquartejado. Bom, a empresa saiu da falência 30 anos depois e existe até hoje, quer dizer, ela não opera, mas é um ponto fora da curva. É, Daniel, acho que a diferença é que as outras empresas morreram, a Pané foi assassinada. Bom, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje, conversamos sobre a história das companhias aéreas do Brasil, com a gente, os especialistas em aviação, Jean-Franco Betting e Daniel Lebe-Sazak. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. No auge das companhias aéreas nacionais, o Brasil tinha a VASP, a Transbrasil e a Varig funcionando a todo vapor. No entanto, aos poucos, elas foram desaparecendo. Nos anos 2000, a crise no setor aéreo se agravou. As dívidas das companhias aumentaram. Erros de administração levaram as empresas à pior das turbulências. Em 2001, a Transbrasil fez o pouso forçado. A VASP teve a licença de operação caçada no final de 2005. E em 2006, às vésperas de completar 80 anos, a velha Varig encerrou suas atividades. Muitos dos ex-funcionários continuam na ativa. Profissionais que mostraram que é possível alcançar excelência técnica e atendimento de nível internacional, sem perder a cordialidade e o calor, típicos do brasileiro. No céu, no mar, na terra, canta Brasil. No céu, no mar, na terra, canta Brasil. Bom, já que a gente falou da Transbrasil, agora eu quero apresentar o livro do Jean Franco Betting, que é o Tango Bravo Alfa, Vida, Paixão, Morte da Companhia Aérea Mais Querida do Brasil, fresquinho, foi lançado agora no dia 16, quando a companhia completaria 60 anos. Conta um pouquinho desse começo de história e como que a queridinha do Brasil desapareceu, digamos assim. Ela foi lançada em 16 de março, porque nessa data a gente completaria 60 anos do primeiro voo regular. E no lançamento estava presente o comandante Lauro Roque, que pilotou o primeiro avião 60 anos antes. Ele está com 94 anos de idade, muito lúcido, bem de saúde, estava no lançamento. E eu, por ter trabalhado na Transbrasil, consegui encontrar o Roque e encontrar o comandante do Ilho, que teve o desprazer de fazer o último pouso da Transbrasil em Congonhas, em 3 de dezembro de 2001. Foram quase 50 anos de história, eu participei, eu fui executivo lá, fui empregado da Transbrasil. Então, é um livro que eu escrevi com o coração, assim, porque conta a história de uma empresa que era muito simpática. A Transbrasil, claro, não tinha o garbo, não tinha o reconhecimento que a Varig um dia teve, mas era uma empresa muito querida, assim, muito colorida e que me marcou muito pessoalmente. E por que que ela desapareceu? Olha, eu costumo dizer o seguinte, ela desapareceu porque ela estava viva. Todas as companhias aéreas brasileiras daquela época desapareceram. E não é coincidência. A Varig fechou, a VASP fechou, a Transbrasil fechou e a TAM, de uma certa maneira, ela desapareceu também, porque ela estava muito mal de grana e ela teve que ser vendida para o grupo LAN, do Chile. Ainda que a marca esteja hoje aí, é uma marca que vai desaparecer ou já está desaparecendo nos próximos meses, vai se transformar em LATAM. Ou seja, não é coincidência que quatro grandes empresas aéreas desapareceram em rápida sucessão ou tiveram grandes dificuldades. O que aconteceu é que esse setor, que é competitivo e difícil no mundo inteiro, no Brasil, ele ficou tóxico. Foram anos de inflação desgarrada, de pacotes econômicos desastrados, que simplesmente dizimaram a sorte das companhias aéreas brasileiras. Então, o fato delas terem fechado em rápida sucessão não é coincidência. E não é a má administração. O que aconteceu é que elas fecharam porque estavam abertas num ambiente pavoroso para se fazer negócios, porque essa é uma indústria competitiva e de margens muito pequenas. Mas tem uma questão também, que na virada de 2001 para 2002, teve a liberalização de tarifas no Brasil. Antes isso era controlado. Essas companhias que eram muito antigas, elas estavam também habituadas a um ambiente diferente, né? Sim, um ambiente de não competição, era tudo regulamentado. Essa liberalização permitiu a entrada de empresas que podiam praticar qualquer tarifa, que é o que hoje a gente vê aí, as tarifas bem acessíveis. Essas companhias tinham uma estrutura de custo diferente e nem souberam também, de certa forma, não conseguiram se adaptar também a conjuntura, né? Tem um pouco esse erro. Várias empresas surgiram nessa época, depois do ano 2000, e várias delas já fecharam as portas. O caso da Webjet, que foi comprada pela Gol. A gente teve a Nacional, a Air Vias, a Pantanal. Enfim, são várias companhias que surgiram e que desapareceram. Bom, a gente recebeu aqui uma pergunta do Giovanni Santana. Ele quer saber, não sei se dá para estimar isso, se as empresas Varig, Vasp e Transbrasil sobreviveriam no mercado brasileiro de hoje. É uma pergunta um pouco retórica, é um pouquinho difícil de responder, porque elas eram animais que estavam habituados a uma floresta competitiva que hoje mudou, que não existe mais. O ambiente, na época da Transbrasil, Varig e Vasp, era completamente, como o Daniel lembrou, era completamente regulamentado. O governo é que definia tarifas, definia horários, definia até capacidade. Por exemplo, o governo definiu que a Varig não podia ter mais do que 50% do mercado doméstico. Então, era um cenário completamente diferente. Como as tarifas eram tabeladas, digamos assim, as companhias, elas ofereciam, elas se diferenciavam pelo serviço. É por isso que tem essa questão, ah, Transbrasil servia feijoada na ponte, porque a tarifa era a mesma, então você ia pela experiência de bordo, entendeu? Pela força da marca, né? Acho que é complicado falar si, porque historiador não pensa nesse sentido, mas a gente, como fã de aviação, queria que todas estivessem aí, né? Claro, claro, sem dúvida. Bom, mudou esse cenário para as empresas, para as companhias aéreas e mudou também para o passageiro, né, Daniel? Antes era um glamour viajar de avião. Hoje, com a democratização dos preços das passagens, virou um meio de transporte já? Eu acho que, predominantemente, a aviação é um meio de transporte e ela precisa transportar de A a B em segurança, né? É uma comodidade. A questão é, sim, havia um serviço, a painel tinha talher de prata a bordo, taça de cristal, só que quem voava era todo mundo que voava? Não era todo mundo que voava. Hoje em dia, você vai de São Paulo para Salvador em duas horas com uma tarifa que é competitiva com ônibus interestadual. Então, isso tem que ser levado em conta também, né? O acesso, hoje, são quase 100 milhões de pessoas que têm acesso à aviação no Brasil. A gente recebeu uma outra pergunta aqui do Sidney Júnior. Ele quer saber, com a crise econômica atual no Brasil, se há risco de alguma companhia aérea falir? Olha, eu vou te falar o seguinte, a vida não está fácil para nenhuma empresa aérea no Brasil. E a coisa mais triste é imaginar que as coisas poderiam ser muito diferentes se o nosso Estado, não vou falar governo, se o Estado brasileiro tivesse a noção do quão importante esse setor é e desonerasse o setor com uma caneta BIC. Você resolve os problemas da aviação comercial brasileira com uma canetinha BIC. Basta assinar uma mudança no preço dos combustíveis de aviação. Bom, o Brasil, as companhias aéreas no Brasil pagam o combustível mais caro do mundo. Por quê? É, na minha opinião, a visão que o Estado brasileiro ainda tem de que a companhia aérea é um clube inglês, é uma elite. Quando, no mundo inteiro, a companhia aérea, com preços reduzidos... Ninguém está pedindo... Olha, assim, que fique claro, ninguém está pedindo esmola. O que eu acho que tem que acontecer é uma redução e baixar o preço do combustível para padrões mundiais. Só isso. Não precisa cobrar mais barato. Cobra o que está na média. Se isso acontecer, da noite para o dia é a redenção da lavoura. As companhias todas, as companhias aéreas brasileiras, vão estar salvas. O preço das passagens vai cair, a margem vai aumentar e vai ter mais brasileiros voando. Porque tem um papel importante. A aviação é indutora de crescimento e desenvolvimento. Esse setor está diretamente ligado a 51 outros setores da economia. Ou seja, se a aviação está funcionando, ela está fomentando o aquecimento, o funcionamento de 51 outros setores da economia. Por que, então, tratar mal ou destratar a aviação como o Brasil sempre fez? Daniel, você estava falando também que outro fator que impacta bastante, aliás, dois, é a questão do câmbio e da inflação. É, porque a maior parte das dívidas das companhias aéreas é atrelada ao dólar, financiamento de aeronave e tal. Então, se tem o dólar que chega no patamar em que ele está, isso aconteceu nos anos 60 também, como eu falei no outro bloco, isso tira o equilíbrio de uma companhia aérea. E o combustível, às vezes, chega a representar 40% do custo operacional de uma empresa. É por isso que ele falou do combustível. Então, a gente vê muito no discurso das entidades que representam o setor de realmente trazer para o patamar, para o Brasil, o patamar internacional, né? Nessa balança, né? Acho que é um pouco isso. Gente, obrigada pela participação dos dois. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O JC Debate fica por aqui. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Veja todos os programas anteriores. O endereço é youtube.com.br jornalismo tv cultura. A gente volta amanhã, ao meio de meio. Obrigada pela companhia. Uma ótima tarde para você. Até lá. Próximo sábado, 5 da tarde. Um bolão, bode baixinho. Só vocês nessa dança.